Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais uma vez do Leadcast. E hoje para falarmos sobre o tema Psicologia, Arte e Educação, temos aqui uma convidada mais especial, a professora e psicoterapeuta Cláudia Caná. Olá, é sempre um prazer ter um espaço para falar sobre Psicologia, sobre Psicologia do Esporte, sobre Arte, e ainda maior quando eu tenho a oportunidade de juntar essas três ciências. Eu sou Cláudia Caná, aqui no Colégio Ateneu, eu sou professora de Arte, e além disso eu sou psicóloga, arte-terapeuta e especialista em Psicologia do Esporte. Bom, professora, meu nome é João Vitor, acho que a senhora já me conhece. Como é que a senhora vê a importância desse tema e como surgiu esse interesse na área? Como surgiu esse interesse pelas áreas? É, pelas áreas. Então, partiu, o início foi na própria Arte e Educação, porque foi o curso que eu escolhi, porque eu queria trabalhar com a educação e eu já tinha um certo envolvimento com arte, produção artística, e aí eu escolhi, eu fiz o curso de Arte e Educação por opção, comecei a dar aula, mas já na sala de aula eu percebi que eu ia conseguir fazer um trabalho melhor, caso eu conhecesse um pouco mais sobre o ser humano. Eu vivi em situações em que eu entendi que isso era uma coisa bem importante. E foi aí que eu decidi procurar o curso de Especialização em Arte e Terapia, que eu poderia juntar as duas coisas, né? Tanto melhorar algumas atividades dentro da sala de aula, que eu ia entender mais sobre o ser humano, como também ia conseguir usar o próprio espaço da aula de Arte como algo que possibilitasse o autoconhecimento e o crescimento do aluno. Então, surgiu primeiro a junção entre Arte, Educação e Arte e Terapia, e quando eu já estava lá, bem enveredada na Arte e Terapia, eu resolvi fazer a Psicologia para ficar mais fundamentada, para ter mais respaldo, e também porque eu gostei da área. Eu tinha vindo do curso das Exatas, embora não pareça, eu tinha feito um pouco do curso de Engenharia Civil, e muito do curso de Arquitetura. O meu curso de Arte e Educação, ele teve na grade um número muito grande de disciplinas de Exatas, Então, eu sempre me vi como uma pessoa das Exatas, e de repente, quando eu me vi, quando eu me dei conta, eu estava estudando Arte e Terapia, estava estudando sobre o comportamento humano, sobre mente humana, aí foi quando eu entrei na Psicologia, e sempre tive como objetivo integrar tudo. Eu não entrava, nunca entrei em uma área com a ideia de eu vou me aprofundar nisso para largar essa outra. Foi sempre com a ideia de somar e tentar, que é o que a gente deve fazer, tentar fazer um trabalho cada vez mais próximo do que aquilo que a gente acha que é importante, que é necessário e que é correto. Então, daí surgiu essa mistura. Já na Psicologia, eu estava terminando o curso de Psicologia, já tinha me envolvido com a prática de atividade física, foi quando eu decidi fazer também a Psicologia do Esporte. E como é que eu trabalho nessa área, o que eu amo? Nessa área da educação ou na área da Psicologia? Na área da Psicologia e na área da educação. Porque a gente está muito ligada, essa pergunta. Como é que eu trabalho nessa área? Então, oficialmente, eu sou professora, né? Então, o conhecimento de Psicologia que eu uso na sala de aula, eu uso para melhorar a minha relação com o aluno, para entender algumas questões que eu avalio, que são bem importantes e que muitas vezes me ajudam a definir qual atividade que eu vou passar, de que forma eu vou avaliar aquela atividade. Mas dentro da escola, eu não exerço o papel de Psicóloga nem de Terapeuta. Eu uso porque quando a gente entende de uma coisa, a gente sabe sobre algumas coisas, a gente termina levando isso para a nossa prática, para o nosso dia a dia. Então, a Psicologia entra aqui na escola de forma indireta. Fora da escola, aí eu inverto os papéis. Eu sou uma psicóloga, uma arte-terapeuta ou uma psicóloga do esporte que tem conhecimento sobre como lidar com grupos porque eu já tenho a vivência da sala de aula. Então, eu sempre levo coisas de uma experiência profissional para a atuação da outra, mas eu tenho que fazer isso sempre de forma muito técnica e entendendo o que é que eu devo, de fato, fazer em cada um dos espaços que eu ocupo, que eu não posso sair misturando, por exemplo, e terminar fazendo alguma coisa próxima da clínica aqui na escola, porque isso seria ilegal. E nem posso também me comportar no consultório ou com os atletas que eu acompanho, como se eles fossem meus alunos e todos fazendo parte de um grupo, desconsiderando a individualidade que a gente precisa considerar sempre que a gente está prestando um serviço desse tipo. Bom, é para a senhora. O que a senhora acha de lecionar, de lecionar em um dos colégios mais importantes e tradicionais do Estado como a atleta de gps? E o que a senhora acha do desenvolvimento do colégio nos últimos anos, que passou por um grande reforma? E como está indo agora no tempo de pandemia também, a educação na atleta? Então, eu acho que quem está aqui, quer seja aluno, quer seja professor, tem algumas grandes vantagens, né? Evidentemente que dificuldades vão existir em qualquer estabelecimento, em qualquer área, em qualquer setor, tem dificuldades, tem alguns entradas, porque isso é natural. Quem existe e convive e trabalha não se livra disso, mas tem algumas características bem positivas, né? E eu acho que é um privilégio, de certa forma, estar aqui. Aqui é uma escola que tem um índice de violência zerado. A gente não vê casos de violência, de ataques, de agressões, entre alunos e com professores mesmo. Não tem. Temos, eu acho que a gente ainda tem público, de certa forma, bem diferenciado, pessoas que têm interesses já bem definidos. E tem a vantagem também de ter na grade curricular disciplinas que ajudam nessa formação diferenciada. Com relação às especificidades do Ateneo, pelo fato de ser integral, pelo fato de quem está aqui, quer seja como aluno ou como professor, de certa forma, carregar o peso de levar o nome da escola mais tradicional do Estado, em uma escola que tem destaque nacional, porque a gente já ganhou prêmio de melhor nota do Enem em alguns anos seguidos, na categoria escola pública de esporte. Tem esse peso, sem dúvida, mas também, isso também é devolvido para o aluno e para o professor, de certa forma, como algo confortante, né? Porque você está em um lugar, se você é aluno, você consegue pagar em um lugar que você entende que se você fizer a sua parte, a outra parte também será cumprida. E isso dá uma certa segurança. E para nós, professores, é a mesma coisa. Eu estou em um lugar que eu posso vir da aula com tranquilidade e eu vou ter pessoas, como toda sala de aula, algumas pessoas que não têm interesse, mas também tem pessoas que têm interesse, que estão ali com objetivos claros, que estão ali com a intenção de tentar fazer o seu melhor. E a gente não tem preocupações que outros colegas têm em outras escolas, de outros bairros, de outras cidades, né? Com agressões, com violências, com cuidados básicos, que às vezes falta, que, enfim, não tem nem sala de aula, quanto mais todo o resto. Mas, de todo jeito, é bem importante a gente pensar também, né? Que todos esses benefícios, em meio a alguns entrados que sempre existem, é por isso que a gente cuide muito bem da nossa saúde mental, tá? Porque você carregar o nome de uma instituição, você se sentir obrigado a corresponder às expectativas de uma sociedade, de uma família, de uma equipe de professores, porque você é do Ateneu. Isso pode causar peso que faz com que a pessoa não tenha um funcionamento muito pleno. Então, é preciso, além de todo o contexto que todo mundo está vivendo, né? Porque a pandemia não é para alguns, ela é para o mundo. Então, é preciso prestar atenção, é preciso, o máximo possível, oferecer suporte para essas pessoas, porque eu acho que estrutura física a gente está tendo. Eu acho que trabalho humano a gente tem também, porque aqui tem pessoas comprometidas. Mas nós somos pessoas, alunos e professoras, pensamos de forma diferente, agimos de forma diferente, e por mais que tenhamos os mesmos objetivos, nós temos necessidades emocionais diferentes. Eu acho que isso não pode ser descartado, nem desprezado nunca. Eu acho que isso precisa, sim, ter uma importância de ser visto e o máximo possível de vezes serem criados projetos que tentem amenizar isso, né? Para que a gente tenha, além de alunos interessados, de professores comprometidos, que a gente tenha pessoas em nossa volta com equilíbrio emocional, com inteligência emocional, com saúde mental, para conseguir corresponder a tudo que é oferecido. E como você acha que a escola, como atendeu, pode ajudar o estudante nesse quinto de saúde mental? Veja, é um tanto quanto difícil, porque o que eu acho que é ideal não existe, certo? Uma escola desse tamanho, na verdade, todas as escolas deviam ter uma equipe de psicologia trabalhando em prol daquela instituição. E o atendeu não tem. Mas o atendeu não tem, não é porque o atendeu é diferente, porque o Estado não reconhece isso como uma necessidade. E toda vez que me perguntam, eu falo que deveria ter aqui. E digo mais, e não só um profissional, porque essa escola é muito grande, essa escola é muito grande, devia ter uma equipe preparada, especialista em psicologia da educação, para trabalhar aqui dentro, identificando demandas, criando projetos, acolhendo as necessidades, fazendo os encaminhamentos. E eu garanto que se fossem uns dois, três psicólogos aqui, eles não iam ter um instante sem ter trabalho para fazer. Mas, infelizmente, isso não depende de mim, não depende dos alunos, isso não depende nem diretamente, única e exclusivamente dos gestores locais. Isso depende de regras estabelecidas pela Secretaria de Educação, que não reconhece essa como uma função oficial. Já tiveram algumas leis que garantem a presença de psicólogos em todas as escolas e tal, mas, assim, ela não é cumprida, sempre acham uma brechinha, e nós não temos. Como eu falei, apesar de ter a formação em psicologia, eu não sou psicóloga da escola. Então, eu posso, por vontade, por questão de obediência ao juramento que eu fiz, alguém ter uma necessidade muito grande, posso até tentar fazer alguma coisa, mas não é essa a minha função aqui. E não se faz a clínica dentro da escola. Dentro da escola, precisa de uma equipe de psicologia escolar, que é um trabalho que é diferente, que é específico para a escola. Eu acho que esse sim, essa sim era a solução para um caminhar com muito mais equilíbrio e saúde mental dentro da instituição. Entende? Sim, mas para todos os alunos, o terceiro ano, os professores também, elas não são... Exatamente. Alunos, professores, gestores, toda a equipe. A pandemia, por exemplo, ela foi uma mudança que afetou todo e qualquer setor da escola. aliás, de todas as instituições. E muita gente, assim como alguns alunos, ficaram muito mal, porque não conseguiram se adaptar, enfim, e ansiedade, e pânico, várias coisas que surgiram. Professores também passaram por isso. Alguns conseguiram se adaptar muito rapidamente, ou alguns adoraram, preferiram, outros detestaram, mas conseguiram se adaptar, porque entenderam que era temporário, mas muita gente precisou. E era essa a hora de uma boa equipe de psicologia da educação desenvolver técnicas e trabalhos para conseguir acolher esse pessoal e passar para essas pessoas mais segurança, mais confiança, enfim, conseguir fluir da melhor forma possível. É, eu estava conversando com o Jonas esses dias sobre a importância de ter uma equipe especializada em psicologia da educação para que proteineu, porque são mais de 900 alunos, né? É muita gente vivendo junto muitas horas por dia. Exato. E realidades muito, muito, muito extremamente diferentes, né? Então, tem gente que realmente precisa de um acompanhamento e tudo e a família não tem, né? Como eu posso falar, o dinheiro ali para pagar um psicólogo e tal. Então, acho que seria muito, muito importante aqui no Ateneu, não só aqui, né? Eu falo aqui porque eu estudo. Porque a gente está aqui e a nossa realidade. Exato, exato. Mas, se a gente for colocar na ponta do lápis tudo, né? Tudo. Tipo, absolutamente tudo. Eu passei por isso aí que a senhora falou na pandemia, né? A gente precisar de um acompanhamento e tudo. Eu cheguei a comentar com a senhora, se a senhora lembra. e eu vi, né? A minha realidade na pandemia em relação à minha saúde mental. Então, tipo, eu tenho muita coisa. Eu fui criado muito bem e tudo. Imagina que não tem. Né? Como fica isso aí? Deve ser algo muito... É... Tanto desequilibrado de um jeito absurdo, né? É, a necessidade, ela é clara, ela existe. Não tem quanto correr. Sabe? Eu acho que, enfim, onde tem gente, tem que ter suporte. Principalmente agora na pandemia, você gostou de ter ansiedade, tem um encontro. É. Teve gente que teve dificuldade pra se adaptar online, tem gente que, e às vezes, dessas mesmas pessoas estão tendo dificuldade pra se adaptar ao híbrido e o retorno tá sendo pra algumas pessoas mais agressivo, mais impactante do que a parada. Então, assim, o ideal ideal seria que tivesse uma equipe aqui especialista em psicologia do esporte pra trabalhar essas questões. Infelizmente, a Secretaria de Educação não admite isso. eu, por conta própria, sem, assim, com muito cuidado pra não agredir nenhuma lei de questão ética, de conduta, eu já fiz, já desenvolvi alguns projetos que não afetassem o meu desempenho em sala de aula, assim, não afetasse, não comprometesse o meu trabalho enquanto professora de arte, que eu tomasse o tempo ou alguma coisa assim, pra ajudar os alunos e, assim, sempre associando a arte e a educação à arte e terapia, já fiz isso algumas vezes com alunos de terceiro ano, por exemplo, pra poder ajudá-los a controlar um pouquinho a ansiedade, já fiz com eletivas para aumentar o autoconhecimento, então sempre que tem oportunidade, eu tento inserir projetos com esses fins, mas realmente não é a função de quem está aqui hoje, porque esse cargo não existe, não existe. É o que eu falo é todo coordenador, por exemplo, porque melhorando o rendimento do aluno, melhorando o psicólogo dele, a saúde mental, melhorando o consumidor mais topo, o rendimento das notas, das aulas, então eu trabalho com esse vetor, que nem todos se adaptaram, ou seja, um híbrido de casa, e seria muito importante esse acompanhamento até para melhorar o hospital para o dia inteiro, isso pode ser. E é bem importante, só que aí o que acontece, às vezes as pessoas só incitam ações como se as ações elas fossem instantâneas. Ah, você faz uma atividade com os alunos do terceiro ano, porque no domingo vai ter o Enem, aí, tá, tudo bem, mas isso não vai resolver, não vai resolver. Era preciso que fosse feito um trabalho ao longo do ano ou até do ensino médio. Entende? Ah, aproveita que aqui tem alguém que sabe fazer alguma coisa, mas não é por aí, não é o caminho. contrapartida, a gente tem que partir do princípio que eles têm que trabalhar com o que tem. Não existe, não existe. Assim, a gente lamenta e vê se existe meio de reivindicar, de solicitar, de conseguir isso para gerações futuras, né? Também tem muita gente que se recusa para ir acompanhando psicológico, porque acha que não precisa, mesmo claramente precisando. Muita, muita, muita. Em alguns casos extremos, as pessoas não sofrem esse risco para a própria vida, mas também as pessoas ao redor. Como a senhora acha que a gente deve conduzir essas pessoas para que elas passam com o tempo de escola? Então, veja só. Em geral, há quem diga que todo mundo deveria passar por um processo terapêutico, porque não há quem não sinta mágoa, tristeza, enfim, frustração na vida. Só que algumas pessoas lidam com isso de forma muito mais tranquila. Conseguem conduzir a própria vida sem grandes situações de estresse. Seria excelente se fizesse, viveria melhor, mas não entende a necessidade porque realmente não, aparentemente, nada está sendo afetado. Um grupo de pessoas, né? A gente considerando que a ideia era que todo mundo fizesse. E existe um tanto enorme de pessoas que não fazem a vida por ignorância e preconceito. Porque acha que fazer acompanhamento psicológico é coisa para doido, porque acha que é coisa para quem não tem o que fazer, porque acha que tem várias outras coisas que podem fazer e vão surtir um efeito até melhor porque vai ser mais divertido, como conversar com um amigo, como sair para uma farra, enfim. Existe o preconceito, ele ainda existe e ele ainda é grande, apesar de já ter diminuído. e ele existe desde a base, eu já recebi em meu consultório criança se recusando, foi levado pelos pais e se recusando a fazer terapia porque disse que não era doido. Onde aquela criança aprendeu isso? De seis, sete anos? Onde? Então, o preconceito existe, a falta de conhecimento existe, tem esse grupo que não faz por conta disso. e tem um outro grupo que não faz porque não entende a necessidade porque não aceita. Como pessoas, eu já vi também pessoas com alto nível de depressão, com indicativa de síndrome de pânico e dizer eu entrei nessa sozinha e vou sair sozinha e não precisa ser psicólogo. Que aí entra a questão cultural, é o próprio preconceito, entra, alguns alegam questões financeiras, vários fatores. Então, muita gente se recusa a fazer e tem a clara necessidade. E o que é que a gente pode fazer com essas pessoas? Infelizmente, a gente não pode fazer nada. O processo terapêutico, ele só funciona e ele só é legal se ele for feito por vontade do paciente e do cliente. Ninguém deve ser levado à força para a terapia porque essa terapia não vai funcionar. Inclusive, a lei dentro do Código de Ética de Psicologia não permite que você faça um acompanhamento forçado. Ninguém pode ser obrigado a ter um acompanhamento psicológico. Então, o que a gente pode fazer para convencer uma pessoa é muito pouco. É só tentar explicar, tentar falar, tentar mostrar necessidade, mas se ela for uma pessoa muito usando o senso comum, muito cabeçadura, ela não vai ser convencida e a gente realmente não tem o que fazer. É torcer para que um dia ela abra o olho, ela tome consciência da necessidade dela e ela assuma o compromisso porque é um compromisso. Fazer terapia é um compromisso. Com símbolo e com o outro. E como a senhora não vê, é os aumentos nessa faixa etária do jogo, no lugar da ação, como foi o tema da redação do Aninho, o texto de o lugar da educação etária, segundo e tal, como será você iniciar cada vez mais e aumentando e agora ela também tem a comunicação nessas coisas? Como será essa parte da educação? Então, nós vivemos em um mundo que está cada vez mais urgente, né? As pessoas estão cada vez mais agoniadas e com menos capacidade de esperar coisas. Todo mundo quer tudo para agora, para já. No normal, o adolescente, pela fase que ele está vivendo, ele já é assim. O adolescente não entende muito bem, não fica muito confortável quando você fala assim, agora você não vai, mas daqui uns dias você vai poder, isso é uma coisa que incomoda o adolescente. No geral. E agora, por conta das tecnologias, da globalização, da rapidez em que as notícias correm, em que tudo acontece, está cada vez mais difícil a gente conseguir ter paciência para esperar coisas, para esperar a época certa, o tempo certo. Entende? Um exemplo bem simples que eu sempre dou. A gente consegue se comunicar com pessoas que estão no outro lado do mundo, 13 horas de diferença dos horários em fração de segundos. Mas quando a gente manda uma mensagem para alguém e essa pessoa visualiza e não responde imediato, as pessoas já começam a reclamar. Viu e não respondeu, né? Por que não respondeu? e quando as pessoas não visualizam, para que é que é o WhatsApp? Por que não olha? Por que não responda? E quando não chega a mensagem, ah, nem recebeu, por que está fora de área, por que é que está fazendo? um celular, ela pode realmente não saber o que falar naquela hora, ela pode inclusive nem estar com vontade de falar, porque ela pode. Mas quem quer que é sempre naquela hora, que é sempre urgente. Então, e isso é um dos fatores que estimula o mal atual, Que é a ansiedade. Que não se separa da depressão. Uma pessoa com altos níveis de ansiedade, ela vai terminar desenvolvendo depressão. Uma pessoa com depressão, ela termina tendo quadro de ansiedade. São sofrimentos emocionais, são transtornos mentais que não são a mesma coisa, mas não se separam. Praticamente não se separam. Eu digo que essas coisas ruinsinhas terminam dando a mão e andando junto. Então, assim, o que acontece com o adolescente? Acontece que cada vez mais ele está mais exposto a essa urgência e ele sente mais necessidade do acontecimento de tudo no tempo dele. e como não é assim que funciona, começa a se ver uma pessoa com ansiedade, com quadro de ansiedade, com agonia, no que tem que ser agora, aí já começa a pensar várias coisas, né? Eu sou adolescente, eu tenho, eu estou envolvida em um relacionamento, se eu mando mensagem agora e a outra pessoa não responde, não quer falar comigo, e aí já começa a questionar a autoimagem, já baixa, uma série de coisas que poderiam não estar acontecendo, mas a pessoa não dá conta de lidar com aquilo, exatamente pelo sistema em que a gente está envolvido, pela forma como as coisas têm acontecido, tá? Então, a reclamação maior dentre os adolescentes, e eu diria até os adultos também, é da ansiedade, ansiedade, e eu acho que esse é um grande fator que desencadeia, precisa de gatilho para as crises de ansiedade. Tudo para agora? Tudo para agora, eu quero tudo para agora, eu não consigo me entender, eu não consigo, eu tenho dificuldade de me colocar no lugar do outro, de ser empática, entender que eu preciso de algo agora, mas se eu preciso e eu não consigo fazer só, eu dependo de outras pessoas, eu tenho que esperar o tempo das outras pessoas, uma série de fatores assim, mas não, tem que ser agora e outra agora. E aí, o que acontece com o aluno do terceiro ano? Vem o Enem, e o Enem não é para agora, o Enem é no tempo do Enem. Você não vai fazer a prova antes, você não vai saber o tema da redação antes, você não vai ter o resultado na hora que você quer, entende? Você nem sabe como é que vem essa prova, porque tem um padrão que ele pode ser quebrado exatamente na sua vez. E como que lida com isso? Alguém que tem sempre a urgência que tem que fazer tudo do jeito que quer, como quer, porque senão já está definido para essa pessoa, se não for assim, eu vou, eu vou ficar assim, eu vou ficar isso, eu vou ficar aquilo. Ou seja, vai sofrer, né? Vai sofrer e esse sofrimento pode sim acarretar de uma queda de desempenho, desde a organização para estudar até a exerção para a prova. Eu não consigo estudar, eu não consigo me concentrar na redação, porque eu não sei qual é o tempo que eu vou fazer lá na frente. Você não vai saber mesmo. O lixamento, A gente causa muita ansiedade, né? Como que pode ajudar nessa parte, né? Na prova, tudo que é importante. o ideal é que seja feito com esses adolescentes um trabalho de autoconhecimento para eles identificarem o quanto eles estão querendo atropelar etapas, o quanto eles estão impacientes para esperar as coisas acontecerem da forma que, no curso natural, né? E que eles se conheçam o suficiente para identificar o que é que depende totalmente deles e o que é que não depende que eles consigam funcionar de forma organizada e emocionalmente equilibrada. Então, assim, técnicas de controle da ansiedade, trabalhar o autoconhecimento para que eles consigam perceber se está entrando em quadro depressivo ou não, Se a ansiedade é algo que está movimentando positivamente, porque a ansiedade ela é necessária até determinado ponto. Se está movimentando positivamente ou se é algo que está atrapalhando o rendimento, isso ele só vai perceber se ele tiver conhecimento sobre si, se ele trabalhar o autoconhecimento e essas atividades e atividades que podem facilitar isso, elas podem ser aplicadas com alunos. Eu já fiz oficinas aqui, projetos em relação a isso. Então, assim, eu me conheço, eu sei que determinada coisa vai me causar ansiedade, quais são os recursos que eu posso utilizar para eu conseguir controlar a ansiedade, entende? Não estou conseguindo estudar porque eu estou agoniada, estou nervosa, e o que? Então, peraí, quando eu fico assim, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso pensar? Eu quero retomar o equilíbrio e aí eu vou, faço o que eu tenho que fazer. Isso é preciso ser feito de preferência ao longo de todo o ensino médio, mas na pior das hipóteses, ao longo do terceiro ano. A gente vai formar alunos mais seguros, com maior capacidade de se conhecer, identificando quais são os gatilhos, quais são as questões que acalmam, que causam agonia, que eles consigam, né, entender exatamente qual é a parte que cabe a eles, qual é a parte que eles precisam esperar porque não depende deles, e que eles tenham tranquilidade para chegar na prova e fazer o que for possível ser feito naquele instante, porque aquele é que é o momento do Enem, e não que é o que muitas vezes a gente quer que é como que seja, né, antecipar tudo, fazer tudo, entende? A questão da autocobrança também. Autocobrança. Entende, é, outra coisa que precisa ser feito também em terceiro ano, eu vejo um número significativo de alunos que falam assim, eu queria ser isso, mas eu preciso ser outra coisa, ou eu tenho que ser outra coisa, meu pai não quer, minha mãe não quer, enfim, e aí já começa a crise desde a escolha, e aí às vezes a pessoa tem que perceber, né, inconscientemente, escolhe um curso que não é o curso que ela realmente quer, ela só está pensando o que queria, e por conta disso ela começa a ter algumas travas, algumas dificuldades, tem um ano para estudar, um exemplo, eu quero ser, sei lá, eu quero ser fisioterapeuta, e aí ela, será que ela quer ser fisioterapeuta mesmo, não é a vontade dela, ou ela está com dúvida entre outras profissões, então assim, cabe, isso também cabe dentro de um processo de autoconhecimento voltado para alunos terceiro ano, o que você realmente quer, né, por quê, para quê, como você visualiza o seu futuro, o que você quer ser, responder só, que eu quero só passar, ah, eu só quero passar, ou que eu quero fazer alguma coisa que, eu seja rico, esse tipo de coisa pode, muitas vezes, né, e acontece, é bem comum, fazer parte da vida de pessoas frustradas, de pessoas que não têm ânimo para executar as próprias tarefas, pessoas que têm dificuldade de cumprir cronograma em prol daquela conquista, porque na verdade, na verdade, o que motiva ela não está muito consistente, entendeu? várias coisas podem ser feitas dentro de uma escola quando tem uma equipe de psicologia preparada para trabalhar ali, e eu garanto a você, sem nunca ter vivido essa experiência na prática, porque aqui nunca teve, que é um ganho muito grande para todo mundo, para todo mundo, para cada pessoa que usa o serviço, para os alunos, para os professores, para a instituição, é muito, muito, vale muito a pena, mas não existe. Infelizmente. É, infelizmente não existe. E como vemos o caso do Suzano que foi uma data que teve a escola até agora, quando eles estão voltando aos todos nessa pandemia e desde esse processo de viagem da psicológica, o que mostraram para explicar as estrelas, o estresse no caso do medo? O que mostraram essa ajuda para melhorar eles voltarem para poder se socializar, para poder se socializar, para a cultura e arrumar tudo isso? É, veja só, toda situação de alto estresse e de muito trauma, né? Porque foi uma situação extremamente traumática e não foi traumática só para quem estava diretamente envolvido, para quem estava ali na hora. Para muita gente isso é uma coisa bastante traumática. Toda vez que isso acontece, é preciso que se tenha um trabalho específico. por quê? Vamos lá, vamos começar só por um exemplo simples. Os alunos que estudam, estudavam, estudam nessa escola, que viveram esse caos aí, né? Essa tragédia, ainda que seja inconsciente, ele associa a escola à tragédia. Entendeu? Quando, na verdade, a escola devia ser associada a algo positivo, a algo que vai ser um pedido a grau para eu melhorar, para eu aprender, para eu evoluir. e umas pessoas conseguem lidar melhor com situações traumáticas e outras conseguem lidar com muito mais dificuldade. Então, o suporte psicológico para essas pessoas, ele precisa ser bastante efetivo, ele precisa acontecer de fato, para que seja desconstruída a ideia de que aquilo ali foi o palco de uma grande tragédia e que pode ser o palco de várias outras tragédias. Aconteceu, infelizmente aconteceu, foi horrível, mas é preciso que isso seja deixado lá no passado. que as pessoas elaborem essas questões, o medo, a angústia, a agonia, a saudade, todos os sentimentos que envolvem essa tragédia, para quem viveu isso, que elaborem. E que essa elaboração permita com que a vida da pessoa siga, ela nunca vai esquecer, ela nunca vai deixar de sentir dor quando lembrar, mas ela precisa continuar vivendo e funcionando da melhor forma possível, apesar de ter passado por todo aquele problema. E a psicologia, ela entra exatamente para conseguir dar essa transformada, essa ressignificada. Entende? Para as pessoas do benefício, você gosta? Eu esqueci praticamente o passado e tento adotar o verdadeiro significado da história. É, na verdade, a gente não chama de esquecer passado, né? Porque a gente não esquece. A gente chama de ressignificar. É você passar a olhar para a situação que já aconteceu com um olhar diferenciado e entender exatamente o que foi que aconteceu e o que é que você precisa fazer daqui para frente. Entende? É você não ficar preso a um acontecimento que você não tem mais como mudar e de que, apesar de que você nunca vai esquecer, talvez você nunca consiga parar de sentir aquela dor toda vez que você lembrar o que alguém citar, mas que ainda assim você consiga funcionar, consiga suprir suas necessidades físicas, emocionais, tá? Então, não se chama de esquecer, chama de ressignificar. Eu preciso, eu vivi uma tragédia, eu preciso olhar para essa tragédia por um outro ângulo, com um outro olhar, com uma dor diferente, com uma dor que não me impeça de ser produtiva e de continuar a minha jornada. É esse o objetivo e é em cima disso, desse objetivo, que os trabalhos são executados. com relação ao suicídio em si, que é mais polêmico ainda do que a depressão, a questão é essa, existe pessoas que acham que falar sobre equivale a fazer apologia. Então, que às vezes alguém tem tendência a suicídios e está ali quietinho enquanto você fala no setembro amarelo, prevenção ao suicídio, não sei o que, que a pessoa vai ter aquele pensamento potencializado e que estava bem e vai ficar mal. Mas, na verdade, é o seguinte, eu não sei se vocês já ouviram falar que existe, que a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose, né? Só a dose. Falar sobre o suicídio também segue essa massa. É preciso se falar da forma certa, na hora certa, para a pessoa certa. Eu chegar para vocês e falar que, ah, existe um dado estatístico que prova que existe um número significativo de suicídio por minuto. X pessoas que suicidam por minuto. Eu falar isso para você, aí, te acrescentou algum conhecimento, mas, não tem nada que isso possa ajudar na sua vontade de continuar vivendo bem ou na sua falta de vontade de continuar vivendo. Eu falei sobre o suicídio, mas eu não trabalhei em proteção à vida. Falar sobre o suicídio é importante desde que seja feito com muita técnica, desde que seja feito por pessoas que tenham condição de dar um suporte para as possíveis questões que surjam a partir daí, certo? Por pessoas que tenham condições de levar aquele trabalho adiante, porque a ideia não é só falar, não é só postar alguma coisa setembro amarelo. vamos proteger a vida, vamos evitar o suicídio e tal, não é, é muito mais que isso. É muito mais importante, por exemplo, divulgar um dado que já é comprovado que fala o seguinte, que toda crise ela passa. A pessoa que tem depressão em determinado nível, ela pensa constantemente em suicídio, ela não sente mesmo a vontade de viver e ela enxerga o deixar de existir como uma solução, ela não está querendo tirar a vida dela, ela está querendo se livrar de uma dor que ela tem a sensação que não cabe dentro dela. E é importante para essa pessoa saber que o ápice dessa crise, dessa dor, ela tem um tempo de duração que é de minutos. Você está mal, você está mal e aí vem aquele desespero, você, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar e vai, você comete um suicídio, suicídio. Você já pensou nisso, já pensou como era que eu queria fazer, então, essa parte de eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, agora já deu para mim, isso tem uma duração, entende? De minutos, que se você conseguir passar desses minutos, você vai conseguir sobreviver mais esse dia e ter a chance de buscar um tratamento mais efetivo ou de continuar o seu tratamento. Isso, eu acho uma coisa muito mais interessante de saber do que você só saber que pessoas se suicidam, porque saber números não vai te ajudar, entende? E aí você vai e faz publicações e faz lives e faz podcast e faz Google, faz o que você quer que seja, dizendo, se colocando à disposição, se tiver muito ruim, você perceber que já vai chegar no ápice, peça ajuda, ligue para o CVV, procure uma pessoa que você confia, avise que já não dá mais para você, que tem coisas que tem como serem feitas ali naquela hora, que vai conseguir fazer com que você suporte os minutos que esse ápice da crise vai durar e aí você vai ganhar mais um tempo para conseguir respirar, esperar efeito de remédio, enfim. Então, são coisas desse tipo que precisam ser trabalhadas durante o setembro e isso não vai fazer com que a pessoa aumente a vontade de se suicidar, vai ensiná-la a pedir ajuda. Então, é importante, é fundamental falar sobre todas essas campanhas, sobre o setembro amarelo, outubro rosa, dezembro dourado, todas elas, mas é preciso que se fale da forma certa, da forma certa, com as pessoas certas. Então, você, todo ano, não só em e-mails, por exemplo, nas redes sociais que tem muito xingamento, muito haters, como se fala agora, aí eles pegam, então, se vai se parar, falar do tempo desse mês, aí depois volta, os atracos tudo de novo. Então, se vai ser esse mês de serem bons e no resto vão ser atracos. Na verdade, existe uma equipe que trabalha durante todo o ano e que aproveita o mês de setembro para potencializar porque mais pessoas focam nesse tema, né? Eu conheço uma psicóloga, por exemplo, que ela é suicidora, ela estuda o suicídio, ela trabalha com o suicídio, sabe? Ela presta socorro a pessoas, ela orienta, ela atende, ela trabalha o ano todo, só que ela aproveita, ela e outras pessoas aproveitam o setembro amarelo, que é por conta de um acontecimento que teve, para potencializar isso. mas, sem dúvida, o ideal é que nada seja feito só em um período, porque as pessoas não sentem vontade só, ou falta de vontade, só em setembro, durante todo o ano. E eu acho que em setembro a gente precisa ter mais cuidado exatamente por conta das pessoas que falam de forma descomprometida, eu quero só falar, setembro amarelo, eu não sei nada disso, aí eu vou falar, setembro amarelo, ame sua vida, proteja sua vida, você pode estar falando para uma pessoa que tem uma dor maior do que toda a massa dela, e não cabe nela, e não é só você jogar, com frases como eu já ouvi, depois de um suicídio, eu já, da notícia de alguém que tem se suicidado, eu já ouvi, tanta coisa boa para fazer no mundo, que a pessoa escolhe se matar, não é por aí, a pessoa não escolhe não. Você acha que é a questão? É, acho que é assim, eu escolhi, eu escolho ir a um lugar ou a outro, não é assim. É uma tentativa de acabar com a dor. Então, o que precisa ser prestado atenção é essa dor, o que precisa ser tratado é essa dor, e para prevenir, você precisa focar nessa dor, dar a essa pessoa a opção de ter essa dor aliviada. E é preciso ter conhecimento, é preciso ter técnica, é preciso ter sensibilidade, é preciso ter maturidade para conseguir fazer isso. E muita gente está preparada para isso. Muita gente. Questionam a, ah, porque as pessoas se aproveitam do setembro amarelo para fazer mídia, para divulgar. tem, 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 mas isso vai ter em todo canto, não é? Vamos se apegar ao que tem de bom e tentar ajudar as pessoas. Vamos gastar mais energia nisso do que nas críticas, né? Nas campanhas mal feitas, prejudiciais, focar no, em algo que possa realmente ajudar. Qual a importância do esporte? Não só na, no aspecto físico da pessoa, mas também no emocional. A senhora, como, faz um comparamento de bastante atleta, a senhora pode falar bem sobre isso, e como as pessoas podem se sentir mais motivadas para praticar esporte. Mas, a falar de esporte o negócio vai ficando animado. Então, veja só, o esporte faz com que a pessoa sinta algumas coisas e essas coisas, né? Na verdade, o esporte faz com que a produção hormonal seja alterada e que a pessoa consiga sentir mais leveza, mais alegria, mais prazer, por coisa simples, tá? Então, hoje já existe uma linha de tratamento, por exemplo, pra depressão, pra ansiedade, pra alguns documentos emocionais que é feito associando a psicoterapia convencional à psicologia do esporte, conhecimento de psicologia do esporte. E aí, a prática de alguma atividade, que isso vai depender do perfil da pessoa, da necessidade dela, associada à terapia, vai livrá-la de um quadro em que, sem o esporte, ela teria que tomar ansiolítico, antidepressivo, vários remédios, entende? Então, a importância do esporte é como se você dissesse assim, ou você vai fazer esporte ou não, é uma escolha sua. E aí, é como se você estivesse escolhendo em ficar plenamente bem, ficar bem ou não. Tá? Ah, então a pessoa só pode ficar bem se fizer atividade e pensa que não, porque não existe nada que seja taxativo, limitado, não existe. Mas o esporte é importante porque ele consegue, por exemplo, a depender do esporte que você vai praticar, você consegue estimular sua criatividade. você consegue eliminar sensação de estresse e de ansiedade. Você consegue encontrar meios de solucionar problemas sem sofrimento. Tudo isso pode ser motivado, tudo isso pode ser ocasionado pela prática de atividade física. Basta que você faça da forma certa e escolha o esporte certo, dependendo da sua queixa. Certo? sem considerar que é algo que todo mundo devia fazer porque o corpo da gente é algo que foi feito para ter movimento. Então a gente precisa estar em movimento para conseguir o equilíbrio, a homeostase, o funcionamento ideal. Além disso, fisicamente falando, faz com que o seu cérebro, como eu disse, funcione de forma integrada com o seu corpo. O esporte é que pode fazer isso. hoje, com tantas queixas relativas à ansiedade, ao sofrimento emocional, ao transtorno mental e o consumo exageradíssimo de ansiolíticos, de antidepressivos, de remédios psiquiátricos, se faz ainda mais importante e mais interessante que as pessoas usem mais o serviço da psicologia e do esporte e usem mais a prática de atividade física. Cada vez mais a gente se encaminha para isso. Uma pessoa que só trabalha, uma pessoa que só estuda, uma pessoa que só come, dorme, ela não faz atividade física, ela vai ter muito mais chance de não conseguir sair de um quadro de adoecimento, de não conseguir se relacionar bem, tá? de desenvolver várias dificuldades emocionais só pela falta de atividade física. Até para o destino também, por exemplo, a academia melhora e tem a situação que a pessoa está tão distraçada para fazer exercício e depois tem aquela sensação que está bem, que está com a minha tal, no meu quadro. É porque depois que você pratica atividade física, você tem uma descarga de hormônio produzida pelo seu cérebro, né? O cérebro manda o comando e você tem essa descarga de hormônio e esse hormônio faz com que você sinta prazer e alegria, tá? E aí, quando você faz atividade física, você sente isso. algumas pessoas não conseguem sentir isso porque elas fazem atividade física que não gostam. E aí, apesar de naquele dia ela passar o dia mais ativa, mas ela ela pratica e acaba com a sensação de paguei, tá bem, me livrei. E aí, como é que faz? Você vai trabalhar com essa pessoa pra que ela consiga enxergar os benefícios e que ela consiga sentir, ter consciência do que é que ela está sentindo. E além disso, você pode fazer na psicologia do esporte, eu posso fazer também uma avaliação psicológica voltada pra prática de esporte pra descobrir qual é o esporte ou atividade física que supra a necessidade emocional daquela pessoa. Porque os esportes, eles produzem estímulos diferentes, tá? Por exemplo, se você quer, se você trabalha com a criatividade, a corrida de rua é um excelente esporte. Se você é muito tímido, tem dificuldade de estabelecer relações, de se comunicar, pedalar, ciclismo em local aberto é uma excelente atividade. Mas isso não é regra, entende? A pessoa passa por uma avaliação e a gente vê qual o esporte que vai suprir melhor aquela necessidade. E o que acontece? Quando você tem suas necessidades supridas, emocionais, você começa a desenvolver gosto por aquela atividade. Então você vai, de repente, você vai ser aquela pessoa que diz assim, nunca pensei que eu ia sentir falta porque eu já não fui treinar. E passou a vida toda tentando alguma coisa que não casava com o perfil psicológico dela. Mas ela fazia porque se sentia na obrigação. Ela vai sentir benefício físico, mas ela não vai sentir benefício emocional. E aí vai ser sempre aquele. Preciso de um empurrão, preciso de um estímulo diferente, preciso trocar de academia para ver se me motiva. Entendeu? Você está entendendo aqui, que é a única que está entendendo tanto nação humanitar, saúde física e todos os órgãos sociais também. Sim. Pois é. Então, assim, tem muita coisa que ainda é desconhecida, principalmente na psicologia do esporte. Durante muito tempo a psicologia do esporte ela é vista como uma ciência voltada para o esporte de alto rendimento. E na verdade não é. E tem muita coisa que não que as pessoas ainda não despertaram, sabe? Até já ouviram falar, mas acham que não funciona ou não é bem assim. E termina, eu acho que para mim termina como se estivesse reforçando o sofrimento que podia não existir. Professora, qual a importância de um psicólogo para um atleta que está começando a entrar no alto rendimento, digamos assim, e também para um atleta que já está no alto rendimento, porque muda, né? Uma coisa é eu pedalar por hobby, outra coisa é meu amigo que ele pedala para campeonato, então, tipo, aquilo passa a ser uma obrigação para ele e para mim é só hobby. precisa desenvolver habilidades diferentes. Eu vou pegar antes um pouquinho desses exemplos que você deu, desde a pessoa que é sedentária e precisa fazer atividade física mas não gosta e esse passa pelo que eu já falei, faz avaliação psicológica e faz um trabalho para que ela consiga estabelecer uma rotina, desenvolver gosto por determinada atividade e cria estratégias emocionais para que ela termine se vinculando àquela atividade e sejam praticantes de larga e sedentarismo. Assim, a psicologia do esporte trabalha com esse grupo desde identificar qual seria, qual será a melhor atividade até fazê-la criar gosto pela atividade. Aí depois vem os atletas amadores. São pessoas que praticam o hobby que às vezes se escreve em prova mas às vezes não quando se escreve em prova visando a participação aquele evento e tal mas que não são atletas de alta performance não são competidores não são atletas olímpicos e como a psicologia do esporte contribui para essas pessoas? Primeiro fazendo com que a relação daquela pessoa com essa prática seja algo saudável. Eu vou dar um exemplo. Tem atletas amadores que sofrem tem ansiedade em dia de treino quando por acaso o treino é algo que ele não queria fazer mas que para a prática dele é importante. Sendo mais específica quem pedala por roupa você é ciclista então você faz um motobike por roupa aí vai lá para você se sentir bem você tem que fazer trilha só que para você fazer trilha você não precisa só saber pedalar um motobike você não precisa só saber de técnicas de pedal em terreno irregular você precisa ter todo um controle para que você não tenha crise de ansiedade durante o percurso para que você consiga administrar seu tempo para que o seu treinamento as suas trilhas não afetem o seu rendimento no seu dia a dia e principalmente para que você use a sua prática como um elemento que vai fortalecer as suas ações no dia a dia você é um aluno você está no terceiro ano tem como você aprender a lidar com o seu treino para que ele seja algo que vai lhe desestressar aumentar sua capacidade de absorção de conteúdo e a sua criatividade e aí você vai treinar lá no final de semana e você consegue passar a semana funcionando muito melhor entendeu? um dos exemplos que a psicologia pode ser aplicada no atleta maduro é usar a atividade física sempre como uma forma de melhorar o seu bem-estar emocional e o seu comportamento um dos exemplos como um atleta de alta performance ele precisa trabalhar o controle emocional ele precisa diminuir o tempo de reação ele precisa ter um controle extremo sobre os gatilhos de ansiedade ele precisa ter um equilíbrio emocional que faça com que ele tenha as melhores atitudes as melhores reações dentro de um contexto de alto estresse que ele consiga identificar quando que as lesões que ele está sentindo elas são de fundo emocional ou não que ele consiga voltar de uma reabilitação você é jogador de futebol você arrebentou lá no treino passou dois três meses parado e o que acontece normalmente quando não tem suporte psicológico o fato de ficar parado é um dos motivos que leva o atleta a ficar deprimido e ansioso porque ele não está treinando e ficar deprimido e ansioso é um dos motivos que leva com que a lesão não melhore porque a lesão começa a ter a ser a ser é desenvolvida ou mantida por questões que são questões psicossomáticas então assim eu parei não fico bem aí como eu não estou bem eu não consigo voltar e aí entra o psicólogo do esporte que é pesado para romper esse ciclo aí tá tá aí com muito sacrifício com o dobro do tempo conseguiu voltar porque não estava trabalhando emocional conseguiu voltar e aí volta com comprometimento insegurança medo de ter outra lesão e isso faz com que partes do seu corpo tenha contrações de músculos que você não precisaria estar usando durante aquela atividade por questões emocionais você começa a ter esse resultado né essas respostas e aí isso vai levar com que você entre no ciclo novamente das lesões de repetição então a primeira lesão física foi porque o cardião é uma pancada e daí pra frente foi porque você não está bem emocionalmente uma das coisas que o psicólogo do esporte faz além de relação entre os membros da equipe né relação entre treinador e atleta entre atleta e enfim e as provas e as dificuldades então cabe o trabalho do psicólogo do esporte em todo em todo e qualquer contexto que tenha que tenha pessoas envolvidas com atividade física quer seja treinador atleta ou pessoa diretamente ligada a algum atleta que como terminando as olimpíadas agora o caso da ginástica de simônio nos Estados Unidos e até com esse acompanhamento psicológico ela não conseguia com as faturas das provas até com a brancinha também que ela já era a melhor ginástica do mundo consegue medalhas medalhas como a senhora vê esse caso que ela não não conseguia na verdade com as faturas das provas na verdade assim algumas pessoas falam assim ela não conseguiu porque ela não teve suporte eu acho que a gente pode também pensar por um outro ângulo ela conseguiu desistir porque ela teve suporte ela teve capacidade de se identificar como não capaz de participar daquela prova ela falou eu não estou bem eu vou cuidar da minha saúde mental eu não tenho como falar o que foi feito com ela antes durante mas enfim naquele instante ali ela tomou uma atitude de que está tendo bastante consciência do que consegue fazer do que pode fazer do que dá conta ela estava naquele momento ela estava com uma situação de alto estresse não pelo esporte em si mas por questões pessoais que tiraram o equilíbrio dela e foi um ato de coragem e de grandeza porque se desistir da forma que ela desistiu do evento que ela desistiu é preciso ter muita força além da necessidade né e que foi também inteligente porque na situação que ela estava provavelmente ela não ia conseguir o resultado esperado e a ginasta a ginástica dentre os esportes olímpicos é um dos por mais complexos em termos de concentração e aquele controle emocional uma fração de segundo ali podia deixar colocar toda a vida dela de ginástica perdendo por uma lesão gravíssima então a repercussão foi muito grande os julgamentos também gigantesco o número de julgamentos mas não dá pra gente pensar como ela fugiu em hipótese alguma ela na verdade encarou encarou só que de uma forma diferente verdade é voltando ali a parte da lesão do atleta voltar desmotivado eu tive até um eu passei por isso na verdade né tô passando mas diferente eu não sei se a senhora sabe mas eu faço jiu-jitsu e no dia 28 de julho eu acabei quase rompendo o ligamento do joelho e aí eu precisei ir na urgência fazer ressonância teve todo um trabalho pra identificar a lesão e eu cheguei no médico entreguei o resultado médico ele me examinou e ele literalmente disse que eu não voltaria treinar esse ano e que talvez não voltasse a treinar no próximo ano e aí eu comentei com o mestre com o meu primo que também é médico e aí todos falaram pra eu procurar um médico do esporte né porque o médico do esporte ele não iria falar aquilo pra mim exato e eu falei pra ele pô doutor eu preciso voltar a treinar urgente eu preciso de um tratamento pra poder voltar porque eu tinha um campeonato eu só não tinha pago ainda mas eu tenho um campeonato agora em setembro e que eu não fui por sinal agora eu vou ter outro em dezembro eu vou tentar ir e eu já iniciei a fisioterapia e tudo só que eu ainda não fui não consegui marcar pra o médico do esporte nem nada mas minha fisioterapeuta discorda da opinião do doutor meu moro de fisioterapeuta também discorda eu também discordo pode? não se diz isso é um atleta não? exato e aquilo ali me deixou tão triste tão triste porque eu me vinculei ao jiu-jitsu né eu tava necessitando de um esporte a bike já não era mais suficiente e eu me vinculei ao jiu-jitsu literalmente e comecei a entrar abstinência né eu parecia um viciado na verdade nas primeiras semanas ali e eu ficava meu deus eu ia pra academia pra assistir o treino todos os treinos porque eu não conseguia ficar em casa não conseguia ficar parado é algo surreal muito muito surreal e que eu acho que o psicólogo ele tem o papel fundamental nisso né porque minha psicóloga discordou disso aí apesar dela não ser psicóloga no esporte mas ela discordou 100% disso aí tentou fazer um trabalho de motivação comigo e tudo e aquela parte da insegurança que a senhora falou realmente ela existe né eu voltei a treinar não 100% né não posso lutar ainda é mas já voltei a fazer posição preparo físico tudo mas eu ainda eu ainda fico naquela noia tipo meu Deus eu posso me machucar não sei o que e eu evito o máximo e esse pensamento eu posso me machucar você tá lá no treino na competição quer que seja eu posso me machucar rouba a sua concentração do que de fato ela deveria de onde ela deveria estar e isso faz com que você use o seu corpo de forma incorreta que pode levar a uma lesão de repetição ou uma lesão em uma outra área e aí você vai reforçar o seu pensamento eu vou voltar e vou me machucar voltar e vou me machucar entende? e você não é um atleta de performance olímpico pelo menos ainda não ainda não ainda não o jiu-jitsu também não é olímpico o West End campeonato mundial então isso afeta pessoas praticantes de qualquer nível entende? quantas pessoas falam assim ah eu precisava fazer tal coisa tal cirurgia tal tratamento tal viagem mas eu não vou porque senão vou perder uma corrida um campeonato isso aquilo vou perder treino vou perder academia essa pessoa tá depositando toda a expectativa dela aí em alguma prática e tá esquecendo de prestar atenção em outra parte precisa do equilíbrio eu conheço alguns psicólogos do esporte conheço uma bem famosa que ela praticamente trabalha só com uma galera de jiu-jitsu Brasil e Estados Unidos ela começou eu acho acho que ela começou com a galera de jiu-jitsu tem assim um monte de atleta é porque o jiu-jitsu ele é um esporte de muito contato né então bastante eu já fiz um pouco de judô é verdade é o começo da luta de judô mas além de ser um esporte de muito contato a probabilidade do atleta que tá ali até mesmo no treino se machucar é muito grande é muito grande e esse inclusive é um dos fatores que faz com que o comitê olímpico não inclui o jiu-jitsu nas ambientes exato ele precisaria passar por uma reforma muito grande e os praticantes e os dirigentes acham que não vale a pena porque iria descaracterizar e aí fica com os mundiais exato exato e muitos atletas que a gente vê de campeonato mundial atleta top que ganhou 13 vezes o campeonato mundial não sei se você já ouviu falar em bochecha ele já ganhou 13 vezes o campeonato mundial de jiu-jitsu na faixa preta e ele teve essa parte de reconhecer que ele precisava de um tempo e ele ficou se não me engano foi no mínimo um mês parado sem treinar sem nada ele teve essa parte do reconhecimento sobre ele que ele disse que não estava preparado que não sei o que uma das dificuldades de trabalhar com psicologia do esporte é porque muitas pessoas consideram que o treino mental ele ocupa tempo do treino físico então assim eu já vi treinador dizer pra mim assim ah mas você tem que fazer o trabalho com as atletas 15 minutos antes do treino não 15 minutos não serve pra mim eu quero um dia de treino então ah mas aí vai queimar um dia de treino então não vai queimar um dia de treino vai fortalecer o treino mas o importante é o treino físico vamos fazer assim siga seu rumo é que dá bem então siga seu rumo porque a gente não vai conseguir se entender tá e vem desde o treinador e a mesma coisa se o atleta é lesionado ah não quero ir pra terapia não eu quero ir pra terapia eu quero ir pra fisioterapia porque eu preciso voltar calma fisioterapia não vai fazer efeito se você tiver com a mente muito acelerada você vai produzir doença então assim a pessoa é corpo e mente aí você quer treinar corpo e acha que a mente tudo bem como assim então uma das grandes dificuldades é isso entender assim como investimento compra suplemento compra equipamento compra isso pra aquilo paga treinador paga, 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 paga bem que era bom fazer acompanhamento de escola do esporte mas é caro a pessoa vai até surtar também mas é caro e aí investe, investe, investe chega no dia da prova não consegue não consegue completar consegue enfim consegue equilibra equilibra tudo que vai dar tudo certo você vai fazer menos e vai ter um resultado maior mas vamos aí trabalhando nessa possibilidade a galera qual o recado que a senhora quer deixar no setembro amarelo para os estudantes ou para a sociedade em geral eu ouvi recentemente uma frase dizendo que tem acontecimentos que são tragédias familiares e aí a pessoa que disse assim eu presto muita atenção em determinada coisa porque eu acho que isso pode vir a ser uma tragédia e que toda tragédia em algum ponto ela é anunciada então o que eu deixo como recado é que nós consigamos prestar mais atenção um pouquinho mais de atenção nas nossas necessidades e nas respostas que as outras pessoas dão porque as vezes está bem perto da gente e alguém está precisando muito mas a gente não tem tempo não tem tempo para prestar atenção e eu não estou falando no mundo para que a gente fique sobrecarregado para prestar atenção no mundo nosso do lado mesmo em casa quantas vezes acontece assim eu nunca percebi nunca prestei atenção eu não imaginava então pegando essa frase que eu ouvi há poucos dias que a gente precisa prestar atenção nas possibilidades de tragédia porque toda tragédia familiar de alguma forma ela é anunciada então é não desprezar e não não menos prezar o sofrimento do outro eu não tenho o que fazer mas eu posso pelo menos pedir uma ajuda indicar eu não consigo como exemplo vocês em sala de aula percebem que alguém está com um sofrimento diferente você não tem o que fazer você não vai pegar aquela pessoa levar para tratar mas assim fazer com que ela se sinta acolhida ter segurança de que fazer isso vai te fazer bem também porque a gente não pode absorver esse problema todo mundo pedir ajuda se fazer presente e eu acho que isso ajuda muito muitas vezes o que a pessoa está precisando é de um sinalzinho de que alguém está prestando atenção de que alguém está disposto de que alguém está com capacidade de acolher para o dia a dia não estou falando no mundo profissional não estou falando do dia a dia importante uma das coisas que eu acho bem importante é isso é que fiquemos todos muito satentos capacidade praticar a empatia se coloca no lugar do outro recentemente eu gravei um vídeo sobre ansiedade repetindo algumas frases que eu ouço direto ansiedade não é frescura a depressão não é frescura não adianta você dizer para uma pessoa assim reaja melhore você não fala isso para quem está com gripe porque ela não tem controle para de espirrar reaja faz aí com depressão as pessoas querem reaja faça melhore toma atitude não é a pessoa está naquela situação que ela não consegue estar em outra situação é uma doença é uma doença é uma doença chegue para essa pessoa de uma forma que não seja agressiva não sabe como fazer se informe peça ajuda evite a possibilidade de ter ao seu lado da melhor forma que você conseguir tente evitar que aconteça uma tragédia com alguém que está próximo fique atento e se é você que sente isso se é se você está você mesmo sente não é porque você viu alguém que está sofrendo pense que a pior fase da sua crise ela vai durar alguns minutos você só precisa conseguir ultrapassar esses minutos e com a experiência de sofrimento que a pessoa tem porque isso não é da primeira vez que acontece vai acontecendo vai acontecendo vai ficando mais frequente vai ficando maior vai ficando mais intensa então assim tenha um pouco de coragem reúna todas as energias e peça ajuda a uma pessoa que realmente possa fazer alguma coisa para te ajudar a sair daquela crise daqueles minutos e aí você conseguir inspirar e tomar outras providências ninguém é obrigado a passar pelo sofrimento só assim você não é obrigado a passar sozinho peça ajuda tem um monte de gente disposta a ajudar e com conhecimento para ajudar conversar também e alongar até muito para as pessoas que conheceram também a minha ajuda não consegue falar não consegue se movimentar não faça sei lá uma mensagem para uma pessoa seja alguma coisa assim então dica se pode ser chamada assim para para os dois grupos para as pessoas que estão próximo a quem pode estar em sofrimento e para as pessoas que estão em sofrimento per tarde fique mais atento seja mais atento preste atenção e consiga se colocar no lugar do outro para evitar julgamentos e para evitar estar alheio a alguma coisa bem importante e é você que está sofrendo faça o maior esforço que você tiver e monte sua rede de apoio escolha uma ou duas pessoas que você realmente confie e tenha condição de te ajudar permita que essas pessoas te ajudem sei lá vou mandar uma mensagem vou mandar uma mensagem com um ponto para você pelo amor de Deus me socorra porque eu não estou aguentando mais nem terminar a palavra nem escrever a palavra e aí dê autonomia para essa pessoa não tomar as providências que ela achar que deve isso também quando a pessoa fala que ela não passa mensagem para os amigos mesmo que ela não está mal está muito mal como que a gente pode aguentar o jeito de falar também que tem que ser ouro que podemos é veja na verdade na verdade nada garante de quem de que quem vai receber essa mensagem também não está se sentindo mal né entende eu sou adolescente eu estou muito mal mando mensagem pelo amor de Deus me ajude não estou aguentando nada garante que essa pessoa também não esteja nessa situação então assim o ideal é que essa pessoa que seja considerada alguém de uma rede de apoio ela seja alguém que possa tomar uma atitude mais consistente não só ouvir porque o ouvir não resolve você tem que ouvir o ouvido treinado para isso que é isso que os psicólogos psiquiatras estudam para ter o ouvido treinado para ouvir isso e a partir daí tomar as atitudes necessárias mas que você escolha para a sua rede de apoio alguém que realmente possa tomar uma atitude que possa sei lá até levar para uma urgência sabe fazer uma intervenção chamar alguém chamar um profissional que possa fazer uma intervenção de urgência alguém assim então ah eu confio muito no meu amigo de sala tá mais alguém pelo amor de Deus aí acha alguém não é possível que você não ache alguém não confie em mais ninguém então uma pessoa que você confie pouco pelo menos entende porque senão você pode também sobrecarregar esse outro adolescente que vai ser ouvinte né mas vamos lá tá não tem só tem o adolescente então que esse adolescente que é ouvinte ele consiga ter muito claro qual é o papel dele naquele momento e que ele consiga também não se envolver com o sofrimento do outro a ponto dele começar a cair no estado depressivo também consiga ajudar meu colega então recebeu a ligação uma mensagem é tentar esticar a conversa para manter aquela outra pessoa ocupada ali enquanto ela tá conversando com você provavelmente ela não tá tomando outras atitudes né que for fala de outras coisas pergunta outras coisas nada de dizer assim você você tem que sair dessa nada de nenhum porque isso soa para o depressivo como extrema agressão é como se você estivesse desrespeitando a dor do outro é o mesmo exemplo que eu dou você espirra e você fala não gripe não pare de ficar gritada não faz né aí com depressão para o vício reaja sorria a pessoa não faz porque não consegue então assim é tente envolver a pessoa em uma conversa que prenda deixa ela falar o que quer falar enquanto isso você vai tomando atitudes ela avisa avisa alguém próximo que pode ir lá ver como é que ela tá sabe chama pra fazer um amor se oferece eu vou aí enfim mas assim sempre tentando ficar ali manter ali enquanto você paralelamente vai tomando outras atitudes em proteção à vida é sugerir sugerir que ligue para o centro de valorização da vida que é o CVV que eles são super habilidosos em tirar pessoas da crise pelo telefone tem umas técnicas eles mandam até pra você olhar pra determinado lugar me responda tal coisa não é para tal lugar tal sabe é assim vai 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 várias pessoas várias pessoas já usaram esse serviço e usam direto e eles conseguem prendê-las e até conseguir passar os torturantes minutos de crise depois ela consiga tomar alguma atitude eu acho que melhorando o serviço de psicologia já ia ser bem interessante hoje vamos trazer aqui para o nosso mundo que é a secretaria de educação por exemplo hoje eu não sei quantos psicólogos tem mas houve uma época que a secretaria de educação tinha dois para o estado todo então quando acontecia alguma coisa na escola esse esse setor era acionado e eles mandavam profissional na escola para mas veja dois é humanamente impossível se um aqui dentro é pouco imagina dois para o estado eu não sei hoje como é que está mas o outro é que só tinha dois o que é que pode ser feito melhora esse setor disponibilize esse trabalho dentro das instituições coloca a equipe dentro de cada escola com certeza vai melhorar algumas ações alguns projetos isso vai melhorar muito o serviço de psicologia por exemplo que pode ser prestado para comunidades os colegas fazem um trabalho fantástico mas eles geralmente são um para atender uma rede gigantesca porque eles não dão conta eles fazem o melhor que eles podem fazer mas é um para uma comunidade de centenas de pessoas entende? então tem gente que precisa e não tem condição de pagar pelo serviço e não tem acesso porque o público não dá conta pessoas realmente precisam aquelas que não precisam muitas pessoas como não precisam na verdade é mas se a gente pensar só aquelas assim que claramente precisam e querem só essas ainda assim o sistema não dá conta não dá conta pela forma como ele está estruturado o poder público podia melhorar isso muito não tem Maria porque nas populares já não tem psicólogos e as pessoas que não tem de um tempo para cá já tinha em algumas e de um tempo para cá é obrigatório elas tem que ter e tenho certeza que trabalham muito os coleguinhas tão duras para elas a lei foi determinada assim eles conseguem investir faz muita diferença eles conseguem perceber que faz porque eles já usam mas nós não temos só para quem der de diferentes para esses psicólogos que somos toda a nossa sociedade ou até parcerias pelo menos mais parcerias com clínica escola diversidades para a gente conseguir sofrer essa necessidade ou chegar mais próximo a isso da melhor forma possível sim eu gostaria de agradecer por esse tempo que a gente foi organizada foi grande e na linha dos conhecimentos passados daqui hoje tenho certeza que vai dar bastante isso para toda sociedade além da oportunidade escolar deixo de agradecer a professora e até a próxima queremos produzir mais sobre esse conteúdo e se cuidem da saúde mental sobre física também porque é fundamental é só agradecer pelo espaço e dizer que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida para falar sobre qualquer um dos assuntos que estão dentro das minhas áreas de atuação e sim dizer que não dá para a gente descuidar da gente a gente pode descuidar de um objeto uma coisa ou outra mas descuidar da gente não cada um tem que prestar muita atenção em si estar bem se sentir bem para que possamos também prestar um pouquinho de atenção ao outro ser solidário ser empático e viver da melhor forma possível né muito passada até a próxima eu gostaria de agradecer muito a quem ouviu até aqui também que a gente vai produzir mais alguns conteúdos sobre isso e que espero que vocês também escutem e compartilhem também porque é um tema muito importante na atualidade e até a próxima tchau